Onde ele autoriza, já iria ligar, a bola tá rolando aqui no Estádio do César. O dotento da metade do campo do Manal tem a recomposição. Bola ensecada pro Juninho, o artilheiro saiu o Martins. É faltado, o Martins fez a ponta, a farda, a viga com o árbitro, vai desarmar, danada, não vai jogar. Chance do Metropolitano, levantamento na área, direto para o gol, passa a direita. 8 horas 36 minutos, 6 minutos e 40, a partida da César da Grada, levanta o fechadizinho, no trocadizinho. Aqui também no Estádio do César, o Metropolitano e o Blumenau. Aqui o Metropolitano, 0 a 0, batiu o Metropolitano, chute direto para o gol, passa a esquerda. Aqui o Blumenau e o Metropolitano vão batendo, 0 a 0. Bola da defesa do Blumenau, rechaça a luta pro campo de ataque. Lá com o Alex, a bola vai ficar com o Juninho, perda da esquerda, Rafael, é bom, vai pra fora. Ele pisou em cima dali, não observou isso daí, achei que ele não cobrou tão mal assim, pode ter pisado em cima dali, cobrou dentro do campo, desceu o Metropolitano, desceu. No campo de ataque, a bola ia chegar aqui para o Fabrício. Calta mesmo, tá chegando ali, se apresentando também, pra fazer a cobrança, partiu o Fabrício, jogou por baixo. Mais um, espanha. Também Madeira, uma vez, uma vez subbedida, partiu o Blumenau, partiu lá no lado esquerdo, bola cruzada na área. Olha a chance, Lucas Vaz, perda da esquerda, bateu, pregou. Parou, defesa do Metropolitano. Metropolitano, é o berbe de Blumenau, aqui ligado na LS Produções e eventos, Cassiano levantou o segundo atraso. Vai vencendo em velocidade, desce em velocidade, o Metropolitano, cruzamento na área, nasceu. Entra o Vitoque, pela linha de fundo da... Cassiano vai pra fazer o levantamento, olha a chance agora do Metropolitano, que abre com uma cara, cruzamento na área. O Wesley, o Metropolitano, se ganhar, vai lá pro saldo de gols, vai lá pro número de vitórias. Ainda, cruzamento na área do Berk, direto, o Wesley. Uns minutos e acréscimo. Milano voltou, caprichou, toque de cabeça pra fora. Ele achou isso, ele achou isso, para o Berk. Ele abriu pra cá, caprichou, levantou, tem desvio, Martins, para... Gás, toado pro segundo tempo. Melhorou, ganho. 29 minutos, o Blumenau melhorou. 49 minutos a ponto, sendo o gramado termina. Metropolitano insisto, aperta, e ganha. Metropolitano desceu, a chance, perda. Penalidade máxima, penalidade máxima para o Metropolitano. Eu acho que é indiscutível. Olha a chance do Metropolitano correr no começo do segundo tempo. Na pataguada do Blumenau. A chance do Metropolitano abriu o placar. Autorizado, parte, o Luiz Ricardo, perda a esquerda, com o gol, com o Zalina. Gol! Falar do lado direito da defesa da equipe do Blumenau. Acabou se atrapalhando a zaga do Berk. Vamos ver o Blumenau, olha a chance do Leal, Lucas, vai um bete pro gol, Martins faz a defesa. E tem esse vidro aqui no César, que só pode dar uma limpadinha aqui, o que atrapalha é tudo. Cruzamento da área do Metropolitano, para o Lutinho. Penalidade máxima para o Berk. Penalidade máxima para o Berk. Vamos acompanhar mais um gol. Combinça de escanteio. O Lutinho tem categoria autorizando, na perda a direita, a bater com o César Lutinho. Gol! Agora no final de semana, rimara na cidade de Genoville, na área de Genoville, Fluminoso e Marsilho. L'avventamento na área do Metropolitano, César Lutinho, que provoca! Gol! 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 Fluminoso e Marsilho! Gol! Na companhia do futebol, da imensa produção, os eventos partiu de novo metropolitano, partiu com o dedu aqui no evento, cruzamento na área, depois o Burená chegou, fez o juro, bateu, pegou pra fora. Na linha lateral do gramado, trabalhando agora pela mão direita, cruzamento na área, venceu o metropolitano, chute, pegou pra fora. Dia 8 de agosto de 2018, onde o Burená vai quebrando, vai quebrando o tabá, 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 vai venceu de virada, o irmão dos cruzamentos na área, só meu Deus vai terminar. Tchau